Então, gente, para quem não viu a primeira reunião, acho que primeiro também para quem está gravando a reunião, vamos disponibilizar ela no YouTube também. Então, meu nome é Rafael, não é Haricam como está aqui, estou só usando a conta do Haricam. Para quem não participou da primeira reunião, a gente vai fazer a seguinte metodologia, o Mota vai fazer uma apresentação, deve durar em torno de uma hora, né Mota? Menos que isso, pelo amor de Deus, eu não fui roteiro nenhum, não. Eu já fui falando como se tivesse conversa de bar, certamente não vai ser tão linear, vai ser zigue-zagues, né? Ótimo, ótimo. Então, vai ser coisa aí de uns 40 minutos para uma apresentação inicial e depois a gente vai abrir para a gente poder fazer meio que um debate mesmo, né? Acho que colocações. Acho que a gente vai... Hoje a exposição está em cima dos capítulos do Por Marx, né? A questão do humanismo, né? Marxismo e humanismo. O capítulo da determinação e sobre determinação e o segundo capítulo do livro do Mota. Deixa eu pegar aqui, que eu não lembro de coro. Você lembra, Mota? Lembra, né? De coro. É o negócio sobre contradição e sobre determinação. Isso, contradição e sobre determinação. Então, eu esqueci de dizer o artigo aqui da crítica marxista, número 44, está disponível online, que é Por Marx e Lirle Capital, Convergências e Divergências. Acho que esse título aqui é isso. Convergências e Divergências. Eu reporto de novo essa questão. Depois a gente manda no grupo e vamos deixar aqui também na descrição do vídeo. Então, assim, eu acho que hoje é bom, Mota, até deixar mais tempo no debate, porque esse é um tema que não é simples, né? Talvez seja um... Quarto, eu não vim ajudar aqui. É, a gente vai deixar para outro momento. Para ele poder nos ajudar nesse debate. Então, é isso, Mota. Pode me mandar brasa. É um tema difícil e a gente vai aqui... Eu já tenho até algumas questões aqui preparadas para você nos ajudar. Então, agora contigo aí. Bom, então eu vou começar falando do meu encontro com esses dois textos. Que eu me lembro que foi em 1986, eu ainda estava na graduação. O meu primeiro contato com Por Marx, a primeira tentativa de lê-lo foi em 1985. Eu me lembro que eu desisti depois da terceira página, que eu não estava entendendo nada. Mas aí, sei lá, por Cargas d'Água, em 86, quando eu resolvi centrar muito, sistematizar muito estudo no campo do marxismo, eu me lembro que eu tinha descoberto o Gramsci. Quer dizer, já conhecia o Gramsci, mas não tinha lido o Gramsci. Aí foi um gancho para chegar ao Pusé e foi exatamente o primeiro livro, foi um por Marx. Esse foi o primeiro artigo, depois do hoje, hoje do I, daquele prefácio, que me impressionou muito, o texto Contradição sobre a Determinação, pelo fato de ele apresentar uma nova leitura, saindo dos cânones que a gente conhecia aqui do marxismo, sobretudo que predomina no Brasil, que é essa leitura essencialista. para os críticos, uma leitura idealista, uma leitura que o capital trabalha, e ela se apresenta no conjunto do egoísmo das contradições, que sejam derivadas ao encontro do Mao Zedong, de um lado, e aproveitando, se apresenta, de um conceito, de um termo, que dá outro significado, que é a sobredeterminação que está na psicanálise. É ali que ele vai navegar. Ou seja, juntando essa questão da pluralidade contraditória, de um lado, se articulando com a pluralidade de determinações e deslocamento das contradições em determinadas conjunturas. O que significa dizer que, no determinado momento, a crise política pode predominar sobre a crise econômica, ou o contrário. Ou seja, o deslocamento das determinações, deslocamento das contradições. E isso me chamou muito a atenção nesse texto. É um texto que, primeiro, é o primeiro autor, onde eu sei, de grande porte, dentro do marxismo, no ocidente, para ter uma referência do camarada mal-setoso. Não foi à toa que a Autocéia chega ao Brasil por intermédio da ação popular que, na época, já estava exposando com o mal-ísmo nossos camaradas aí, Haroldo Lima, entre outros, Aldo, Renato, entre outros, leram a Autocéia nesse contexto. Participavam de grupos de estudos sobre isso, que eram do PC do B para a tabela. Militantes, sobretudo, base, que é a Autocéia, exatamente, pela identificação com o mal. Vocês conhecem o do mal, sobre a contradição, não conhecem? Pode se manifestar alguém aí? Já leu esse texto? Já leu esse texto? Você sabe, né? Ele fala de uma pluralidade... Oi, fala. Alguém? Não vi aqui. Acho que todo mundo já teve algum contato. Claro. Esse texto é interessante porque ele pensa à luz da realidade chinesa, é um texto que se universaliza para ser aplicado e usá-lo como ponte de análise, como base de análise, para o conjunto das contradições particulares numa determinada formação social específica. Então, o que o mal quer dizer é que, por exemplo, na questão colonial, semicolonial, a contradição imperialismo e a luta anti-imperialista ela predominaria sobre a contradição, por exemplo, entre operariado e burguesia. Ou seja, seria sempre tendo um primado de uma contradição, de uma contradição sobre as demais contradições. e sempre há um nível dentro de uma contradição particular onde há o primado de uma sobre a outra. Por exemplo, a Aromau, a partir de um determinado momento na China, as relações de produção têm o primado sobre as forças produtivas e isso vai inverter depois, já de 78 para cá. Torna-se o primado das forças produtivas sobre as relações de produção. Então, a partir dessa leitura que é muito engenhosa e muito criativa do mal, ou seja, dizer que as contradições não têm uma origem e têm uma interdependência, pois elas dependem tanto internamente de um elemento ou do outro, como também no conjunto dessa articulação entre as contradições, é onde exatamente a Althusser vai utilizar para refutar qualquer análise essencialista que predomina no marxismo. Pelo menos aqui no marxismo do Brasil é escâncar isso, não vou dizer de outras formações sociais. mas naquele contexto do Althusser, pós-Vigésimo Congresso, onde há uma retomada do humanismo, da leitura do jovem marx, ele arregaçou as mangas exatamente se confrontando com essa perspectiva. Eu acho que é o primeiro grande texto teórico dele para implodir exatamente esse argumento essencialista. Eu retomo aqui, inclusive, uma citação de cabeça que eu estou tendo aqui do Stuart Hall, que elogia bastante esse artigo. Ele diz que esse artigo, diferentemente do conceito de causalidade estrutural, o conceito sobre determinação, ele ajuda exatamente a pensar conjunturas específicas. Então, esse texto abre para a discussão de autonomia relativa entre as estruturas, estruturas econômicas e políticas ideológicas numa formação social. Repare que eu estou falando plural, já que uma formação social, segundo a escola autosseriana, ela seria composta de diversos modos de produção, onde um modo de produção tem um primado sobre os demais, é determinante sobre os demais. Então, em primeiro lugar, é isso. Segundo, a questão é que isso, eu falava de uma pluralidade de estruturas, também falamos de uma pluralidade de práticas. Práticas econômicas, políticas e ideológicas que se articulam. E, em determinado momento, uma prática predomina sobre as demais. Não é uma fusão das práticas, é uma articulação dessas práticas, que são geradas pelas estruturas que, ao mesmo tempo, atuam sobre as estruturas, transformando-as. Ou seja, é um sistema tanto de reprodução como também de transformação das estruturas e, consequentemente, das práticas. A prática é fundamental para a mudança das estruturas. Eu trabalho isso muito ao longo do meu livro sobre essa questão, porque era uma crítica que dizia que o Autocé trabalhava numa questão muito imobilista, muito engessada. Mas, quando a gente li Autocé, a gente percebe que não é isso, não é a proposta dele essa. Então, segue isso. Dois, com a autonomia nessas instâncias, nessas estruturas, também temos um tempo diferenciado entre elas. Ou seja, o tempo da economia não significa que seja o mesmo tempo da política e o mesmo tempo da política, da economia, e da ideologia sejam os mesmos. Ou seja, não é uma homogeneidade temporal. Há mudanças que podem acontecer mais rapidamente na economia do que na ideologia. Isso para demarcar vocês. Então, as estruturas e as práticas não são expressões de uma determinada estrutura. Ou seja, a política, o Estado que está dentro da política, como a ideologia, nas suas mais diversas matizes, não são expressões de resultados da economia. Não são holiundas da economia ou das contradições das estruturas econômicas. Elas nascem nelas mesmas, mas se articulam com essa estrutura econômica, onde a estrutura econômica afeta-se, como ela também é afetada por essas estruturas e, obviamente, a política e a ideologia se afetam também entre si. Então, pegando mais ou menos esse gancho que eu estou falando. Então, consequentemente, isso nos leva também a pensar uma pluralidade de determinações. Não existe somente uma determinação econômica, que seja econômica, e que a econômica seja sempre a predominante. Há uma pluralidade de determinações também, presente nas outras estruturas. O que leva exatamente ao Engels, dizer, naquele belo texto sobre carta-bloque, sobre a questão da determinação em última instância do econômico. Porque tem que pensar também no papel das determinações das outras instâncias, das outras estruturas. Então, se abre uma brecha, inclusive, como o Engels diz, o outro ser, inclusive, na época, ele refuta. Depois, ele abre mais essa perspectiva, que vem a ser o acaso. O Engels fala totalmente isso. Há uma junção, essa convergência, essa resultante do conjunto de cada indivíduo que carrega consigo uma pluralidade de determinações e contradições, a junção de tudo isso vai ser um acaso, vai ser algo que você não pode prever a priori. Os fatos vão nos mostrando. Lembre-se que Marx não era adverso totalmente essa questão do acaso. Ele fala isso, inclusive, na carta-cúrbida. O Bukhari fala também que o acaso é resultado das estruturas. Ou seja, é um exemplo que eu até dei. uma analogia. Uma parte de futebol nós temos regras. São questões de acaso. Um jogador se machuca, outro expulso, seja como for. Estão dentro das regras, mas não há uma previsibilidade dessa sequência dessas ações que vai chegar a um determinado resultado X. Então, abre essa questão do acaso, ainda que não seja predominante ainda na concepção do Auxerre, essa pluralidade de determinações que são resultados que estão articulados, ligados a essa pluralidade de estruturas e práticas. Lembre-se que essa questão das determinações e pluralidade de determinações está presente num texto que é central do Marx para Auxerre, que é na introdução de 1857 para a crítica da economia política, quando ele fala da síntese de múltiplas determinações. Unidade do Diverso. Ou seja, o que o Autosé quer mostrar para determinados leitores do Marx, sobretudo, que a gente encontra muito no campo das ciências sociais e em outras áreas, é que o marxismo seria o monismo. Ou seja, apenas a contradição capital-trabalho, o que vem é resultado derivado disso, e mais, tudo é determinado pelo econômico. Vocês, como alunos de ciências sociais e outras áreas como história e outras áreas afins, próprio direito, inclusive, os críticos do marxismo geralmente ressaltam isso, destacam. O marxismo é um economicismo. O marxismo só enfatiza a questão da economia ou da contradição capital-trabalho. Ou seja, o Autosére, ele emerge numa posição crítica. Há realmente uma leitura que há no marxismo que enfatiza essa questão da contradição capital-trabalho ou se fixa. Há a questão da determinação econômica. Aí vai minha provocação até para algumas leituras como a da teoria dita marxista da dependência e a teoria do sistema-mundo. Não estou dizendo que todas as pessoas que compartilham com essa perspectiva têm uma leitura reducionista, mas há, digamos, uma abertura a um indício da situação econômica. Parece a perspectiva que está muito em alta aqui no Brasil. Foi muito marginalizado numa época, mas hoje ocupa um espaço importante. E nos vê também como concorrentes. Não todas as pessoas dessa corrente, mas alguns sim. A escola autossiriana como uma outra concorrência que também tem que ser apagada ao longo da história. Então, quantos minutos já tem aí, Rafael? Foi 15 até agora. Só 15? Então, esse texto, ele vai ter como derivado o artigo da dialética material por Marx, para a presidência por Marx, onde o Marx vai aprofundar a questão e da autonomia relativa entre as instâncias. Coisa, inclusive, que é importante dizer para o presidente Marx. Quando o Marx analisa as classes sociais em luta no 18 Brumário, ele mostra muito bem a autonomia relativa do Estado e da política. Enquanto eu falo Estado e política com uma certa distinção, é porque a política é mais ampla que o Estado. O Estado está incorporado à política. Daí, a minha crítica ao marxismo idealista aqui no Brasil, muito presente numa leitura da ontologia, se chama ontonegatividade da politicidade, que é o José Chazin, o principal responsável por esse termo para essa análise, que o comunismo seria o fim da política. Até a Autocéia faz uma ironia a isso, sem conhecer o Chazin, mas certamente é um debate que havia, certamente, entre alguns discípulos no Caxo, da escola humanista, ou ontológica, que o comunismo seria o fim da sociabilidade. Não há ideologia, porque a alienação acaba, mas não há Estado, então significa que não há política. Obviamente que a política ultrapassa a fronteira do Estado. Fazemos política e a da do Estado. Então, essa é uma contribuição interessante que eu vejo da escola opossiliana. Demarcar exatamente essa questão que a política ultrapassa as fronteiras do Estado. O Estado pertence à prática política, mas a política ultrapassa as fronteiras do Estado. tendo em vista essas questões aí, já estou até me perdendo, porque eu já não estou combatendo. Então, vemos aí essa questão da pluralidade de determinações, que, aliás, é uma crítica que a gente também pode falar ao certo culturalismo marxista, essa corrente derivada do Thompson, ou melhor, que tem o Thompson como ponto de partida, que praticamente não toca na questão das determinações. É a aversão a isso. Nós não temos essa aversão. O que a gente critica exatamente é um monodeterminismo e não uma pluralidade de determinações como a autosséria evoca dentro da leitura que está presente em Marx. E, como eu citei aqui, o próprio Marx fala isso na introdução de 1957, ou quando pensa exatamente a complexidade do político e da sua autonomia relativa com relação ao mundo econômico, quando ele trabalha com o Exoto Brumário, quando ele fala da cena política ali, que é o tema do Polantz. onde ele fala exatamente dessa pluralidade de classes. E isso nos leva, então, a pensar que as contradições são plurais e elas podem estar articuladas, mas no seu momento de crise, antagonismo acentuado, há uma condensação delas. E essa condensação que leva exatamente ao momento de ruptura. E isso evoca a questão da Revolução de 1917. Ou seja, a Revolução de 1917 não é apenas derivada da contradição burguesia proletariado. Encontrava-se exatamente a Rússia em meio à Primeira Guerra, ou seja, contradições externas ligadas às contradições internas. No bolo de tudo isso, no bolo que vai formar tudo isso, há uma junção de várias contradições que levam ao momento de ruptura, ao momento de explosão. Exatamente que vem a ser o momento da explosão revolucionária. Pensemos aqui no caso da China. A luta lá ultrapassou burguesia proletariada, até porque a proletariada era pequena. Então, o camponês tinha um papel muito importante naquela época. Contradições entre o PC chinês e o Kuomitang em um determinado momento vão ser sobredeterminadas pela invasão do Japão, que vem a gente do imperialismo. imperialismo nação, imperialismo semicolônia, que era exatamente a China em relação ao Japão naquele contexto. Então, o que eu quero falar para vocês é isso. Então, há uma pluralidade de contradições que são mais ou menos derivadas, ou elas nascem, na verdade, juntamente com essas contradições e com essas práticas e se fazem presente. E, por isso, há o deslocamento delas, que vem a ser exatamente nesses momentos de crise, nesses momentos de ruptura. isso para a gente pode voltar a isso mais à frente. Dois, marxismo e humanismo. Esse é o texto que, hoje, talvez, eu não veja essa questão do humanismo estar muito presente no seio da esquerda. Eu não sei, vocês podem até me ajudar aí, vocês convivem mais com uma militância para me explicar isso. Mas eu sou de uma época onde Carlos Nelson, Leandro Kounder, estavam muito em alta, não somente ele, mas outras perspectivas, que enfatizavam exatamente essa questão do conceito central, do marxismo ser o homem, o homem com relação ao trabalho. E isso ficou em evidência e com muita força depois do 20º Congresso do Partido Comunista. Lembre-se que a autosser é outra característica dele. Ele vai surgir exatamente com essa perspectiva. Inclusive, ele vai ser convidado pelo Adam Schaaf a participar de uma coletânea aqui organizada pelo Eric Fromm, Humanismo Socialista, onde vamos encontrar artigos aqui. Isso eu encontrei, inclusive, na Feira do Livro, esse livro aqui. Vou citar só os mais famosos, o Lucien Goldman, o Leopoldo Sinher, africano, o Marcuse, Humberto Serroni, Adam Schaaf, Karel Kosicki, Ernest Bloch, Eric Fromm, entre outros aqui. O Thomas Botomor e o Galvão de Lavobre. Tem mais outros aqui. Tem a ser os mais conhecidos aqui no Brasil. Esse texto, o Marxismo-Humanismo, ele vai mandar para o Adam Schaaf, pelo Andachava, para enviar o Fromm. O Fromm vai recusar esse texto. Vai dizer muito obrigado, é interessante, mas não condiz com a nossa perspectiva. Porque estava muito em alta essa questão do homem, do humanismo, do humanismo socialista. A Igreja, como uma aliada a esse humanismo, a Igreja progressista, vai ser o diálogo entre os cristãos, os comunistas, na década de 60. Mas, outro ser, quem vem do catolicismo, inclusive, para quem não sabe, a origem dele é católica, a conversão dele ao comunismo é exatamente na Segunda Guerra, no campo de concentração. e aí vai aprofundar sobre o estudo dele de marxismo já depois da guerra. Até então, ele era um grande estudioso, ainda era estudante da filosofia moderna. E aí, quando ele sai exatamente do campo de concentração, a libertação da França, ele vai aderir ao Partido Comunista, em 1948, se não me engano, em 1947, em 1948, e ali ele vai exatamente sistematizar os estudos dele sobre o marxismo. E ele vai de contra, exatamente, a essa corrente que emerge com muita força dos anos 50 para os anos 60. Lembremos aqui, inclusive, a referência de João Paul Sartre. O Sartre vai ser exatamente uma das referências desse marxismo humanista. Lembre-se do Sartre que ele vai escrever que o existencialismo é o humanismo na década de 40. Depois, a crítica a razão é ética. Hoje, ele retoma esse que está o trabalho. Então, o outro é nesse artigo que depois vai desdobrar num livro chamado A Polêmica sobre o Humanismo, que eu não peguei, está lá na minha biblioteca, que ele abre uma polêmica com o Jorge Seprun, escritor espanhol, militante do Partido Comunista Espanhol, roteirista de cinema também, entre outros. E também textos que depósitos que vão ser depois publicados nos anos 90 e a crítica marxista vai publicar aqui no Brasil. É a querela do humanismo. São vários apontamentos dele nesse tema. Mas, centrando somente num artigo publicado no Por Marx, ou Por Marx, ele fala, em primeiro lugar, há um efeito político nessa questão da retomada do humanismo. Exatamente o que viria a ser um reformismo político. Inclusive, ele cita claramente o Khrushchev ali. Quando Khrushchev diz que a União Soviética é um aumanismo socialista presente lá e não haveria mais ditadura do proletariado. Lembrando que Alcice vai ser um grande defensor do conceito de ditadura do proletariado na década de 70, navegando contra a maré do chamado eurocomunismo, ou então do socialismo reformista. O eurocomunismo, eu também tenho uma certa dificuldade dessa palavra, desse conceito, dessa noção que foi criada pela imprensa, até porque a posição do Prieto Ingrau, do Polantzas e Christiane Butch Gluskman, entre outros, é diferente do Berlinguer e do Santiago Carrilho, entre outros, do Lucien Sérgio, entre outros. Então, é o primeiro aspecto que ele ressalta isso. Dois, ele vai fazer uma divisão da obra do Marx, como a gente já discutiu na obra passada, onde ele mostra essa influência de um humanismo foerbaquiano, inicialmente uma influência kantiana, depois foerbaquiana, nas obras de 43 e 44. Paradigmática, talvez seja os manuscritos e os nomes filosóficos e a questão judaica. E mais aquela introdução à crítica filórica de Hegel, onde ele fala que o homem é a raiz da análise do homem. Eu até esqueci o nome da frase, depois vocês me lembram aí. A chave do homem... Alguém se lembra da frase aí? Senão vou ter que pegar aqui no livro. A essência do homem é o próprio homem, acho. É a raiz que ele fala. Isso em 43, onde ele cita isso. Então, o homem era a categoria central até esse momento. Ou você vai dizer que depois de 45, há uma mudança. Embora o conceito de homem não suma na obra do Marx, ele não aparece com a mesma centralidade. Aos poucos ele vai sendo diluído. Exatamente, ele vai ser diluído no conceito de modo de produção ou da produção das forças produtivas, como Marx já ressalta em 1845 na ideologia alemã. Depois, ele vai começar a formular o conceito de modo de produção. Então, a partir daí, o conceito de homem, a noção de homem, a categoria homem, ela não, pegando até a frase do Alcerra, ela não sobredetermina mais, ela vai sendo diluída. A ênfase vai ser exatamente nas lutas de classes, nas contradições entre as classes sociais. É o ponto de partida exatamente para entendermos as relações de produção e as forças produtivas, não mais a centralidade que havia do capital trabalho na obra da juventude. Então, ao longo desse texto, ele vai trabalhando essa questão do homem, inclusive lembrando que Marx, ele ressalta em várias passagens da obra dele que o ponto de partida dele não era mais o homem. Na ideologia alemã, ele fala isso. Ele fala que o ponto de partida dele é a sociedade. Nos grooves, também ele vai dizer que os indivíduos são um efeito, uma consequência, um resultado desse processo. A mesma coisa ele vai falar no Glossas Marginais sobre a Dorf Wagner, que o método não parte do homem, mas sim das sociedades às contradições existentes nelas. E lembremos o seguinte, vocês deem uma olhada depois no Manifesto Comunista, parte 3, onde ele trata do socialismo alemão, onde ele critica a noção de alienação e de essência do homem. Ou seja, não é mais o Althusser, como a gente fala aqui no Brasil, que está tratando disso ao próprio Marx. Eu fiz questão de destacar algumas passagens da obra do Marx, onde ele refuta que o ponto de partida dele é o homem, é a relação capital-trabalho, é a relação dessa essência perdida, onde vai tentar recuperar. Ele exatamente vai partir da questão da luta de classes. Não é mais emancipação humana que ele vai usar a partir de 1945, e sim revolução proletária, é o termo que ele vai usar. E mais, pela primeira vez a partir de 1947, 1948, ele vai citar a questão da ditadura proletariado naquela carta ao Maier, que exatamente a grande contribuição dele, teórica, seria a ditadura proletariado, que até naquele momento Marx não estava muito claro do que era aquilo. Ele vai estabelecer muito mais claramente isso, algumas passadas, a crítica do programa de Gota, e sobretudo na Guerra Civil em França, onde ele vai falar de uma transição de novas formas de prática política, que vem a ser a democracia dos trabalhadores, que também pode ser chamada de ditadura proletariada. Lembrando que democracia e ditadura, para Marx, não tem o mesmo sentido numa acepção de forma de governo, onde a modernidade do pensamento moderno demarca. É ditadura de um lado, democracia do outro. O Estado democrático vésse um Estado autoritário, um Estado ditatorial. Noberto Bob, inclusive, que é um liberal progressista, ele estabelece essas diferenças. Até o Tony Negri, o jovem Antônio Negri, ainda do livro dele, Formas de Estado da década de 70, faz uma brilhante análise, crítica ao Bob sobre isso. O Bob quer que o marxismo responde a questões que não é do interesse do marxismo. Na verdade, o marxismo interessa saber quem controla o Estado, qual é o conteúdo desse Estado, não a forma dele. Então, ao longo desse texto, ele vai definindo que o humanismo, o conceito de homem, não é nenhum conceito incentivo. Conceito incentivo que vem ser as relações de produção às forças produtivas, infraestrutura, substrutura, ditadura do proletariado, contradições de classe. e mais aí. O que vocês quiserem, mais valia, por exemplo, não mais trabalho alienado e sim trabalho assalariado. Então, ele vai se desligando dessa leitura essencialista, porque a própria o homem é uma noção, uma noção ideológica, uma noção constituída na modernidade. Está presente, inclusive, um dos grandes influenciadores da obra de Marx, que, sem dúvida nenhuma, é Maquiavel. Para mim, é uma grande referência que nós temos do pensamento moderno. Mas também está presente nos contratualistas. Lembremos aqui de Hobbes, depois de Locke, o próprio Rousseau, que é uma referência política de Marx. O ponto de partida é um átomo, é um homem, é um indivíduo, é um homem, é a natureza humana, como vai falar Hobbes, a natureza humana, como vai falar o Rousseau. Então, o marxismo rompe com essa perspectiva. e centraliza exatamente nas contradições da luta de classes, nas classes e contradições entre elas. É esse o ponto de partida. Para entendermos exatamente as relações de produção e as forças produtivas. É entender exatamente essa questão da essência, mas entender as relações de produção e a reprodução dessas relações de poder na sociedade. E isso que, exatamente, Marx vai começar a centrar o seu estudo que vai sistematizar até o final da morte, a partir de 1945. Então, tanto é que essa questão do homem para ele é uma noção ideológica que ele vai tratar pela primeira vez a ideologia enquanto uma prática. Lembremos disso aqui, enquanto uma estrutura, enquanto uma prática, nesse brilhante texto que é o humanismo e marxismo. Marxismo e humanismo. Lembremos que boa parte da obra do Althusser, no seu início, era muito mais uma discussão de ideologia como a não-verdade, como o oposto à ciência, uma discussão de caráter epistemológico. Nesse texto, ele vai fazer uma avaliação da ideologia do humanismo como uma ideologia e explicar o que vinha a ser o conceito de ideologia para o marxismo. E aí, ele vai dizer que não é uma falsa consciência, como Marx praticamente descreve isso na ideologia alemã. Lembrando que Marx não sistematiza essa questão da ideologia, ele não sistematiza, ele não volta mais a tratar de forma sistemática esse conceito. Há uma passagem do que seria não verdadeiro, do que o homem fala de si nunca é a verdade, ali no 18 para o mar. Volto a falar em certo aspecto, sim, no fetichismo, na teoria do fetichismo lá, na primeira parte do Capital. Mas, diferentemente dos manuscritos, onde ele evoca um pouco dessa questão da alienação naquela parte do Capital, que depois ele não retoma mais, ali tem uma sobredeterminação ou uma determinação que vocês quiserem da produção. Não dá para pensar sem a produção. Ou seja, a produção que determina ali essas relações. Não é à toa que os conceitos chave dele vão ser relações de produção e forças produtivas a partir exatamente de 1945, quando ele vai começar a sistematizar a obra dele e elaborar o conceito de modo de produção que é o conceito chave dele exatamente no Capital. Eu não inventei isso, o Althusser, o Althusser, exatamente lá em Marx, na primeira parte lá do Capital. Então, como vocês sabem, quem lê o texto, sabe que para o Althusser a ideologia é um inconsciente. A gente vive a realidade como fosse verdadeira, embora de forma completamente inconsciente dela. E daí reproduzimos ideologia de forma inconsciente, seja nas nossas práticas diárias, na nossa forma de vestir, na nossa forma de comer, nas gírias, nas expressões, como também, obviamente, nas ideologias políticas. Ideologia, obviamente, incorpora questões de gostos. Quem gosta de determinado estilo de música, entre o outro, eu me lembro de uma época, como dizia o meu amigo Formigão, Joel Formigão, do Planet Ramp, para quem conhece a banda, é o baixista, ele falava, Luenz, quem tem uma voz assim, a Naza Luenz, que loucura, a brigas, lutas, conflitos ideológicos, como ele falava, entre metaleiros, red benjas, e os carecas e punks lá em São Paulo, ou seja, a ideologia musical, até foi o termo que ele usou, na época, ainda não estava estudando autosser ainda, mas eu comecei a estudar autosser logo depois e eu me reportei sempre a isso, ou seja, a ideologia, ela ultrapassa a ideologia política, ela se espreia, ela internaliza-se no conjunto da sociedade de forma não perceptível, de forma não consciente, a ideologia não é mais a falsa consciência, um não verdadeiro, como era para Marx, em 45 da ideologia alemã, a ideologia é exatamente aquilo que nós achamos o que é real, mas não é o real, a gente vive no campo do imaginário, no campo do consciente, eu acho que é uma das grandes contribuições à teoria da ideologia, não somente no marxismo, mas no campo das ciências sociais, a essa análise do autosser. Quanto tempo eu tenho ainda aí, Rafael, que eu não fico vendo o relógio? Ainda tem 10 minutos. Meia hora só? Eu falei? Falou só meia hora. Eu falo muito depressa. É. Então, é que eu não estou com o roteiro aqui. Oi? Se você quiser deixar mais tempo para o debate, fica com a vontade aí. Podemos participar. Ô, Mota, uma questão, uma questão, uma questão, se possível aqui para você completar então sua fala, que esse negócio da dialética materialista, de que não tem síntese, de que a ideia do que um se divide em dois... Eu ia perguntar exatamente isso. E o processo revolucionário, o processo evolucionário, ele não embute, né, o velho no novo, né, na verdade é um rompimento com o novo. Enfim, eu falo nessa pergunta porque depois o debate eu queria fazer uma relação disso com a história do Brasil. Valeu. Exatamente essa pergunta que o Diogo fez, Mota, estava preparando ela, foi um negócio que ficou na minha cabeça porque a gente sempre aprende, né, a dialética como tese, síntese, tese, antítese, síntese, elementos do velho no novo, essa coisa toda aí, desde o primeiro curso que a gente faz até os mais avançados. Então, acho que isso é um negócio interessante tocar. É, essa questão da superação, né, ela fica muito marcada na escola do Caxiano aqui no Brasil, né? O Altser vai por outras correntes, até porque ele busca muito mais o Spinoza, né, uma origem espinozista no Marx, que também existe essa influência de Spinoza no Marx que o Hegel. Em um momento, inclusive, o Altser vai dizer que Marx jogou o Hegel para a lata do lixo. Mas, na verdade, a contribuição do Marx é fazer uma nova teoria que não seja apenas a incorporação da filosofia hegeliana no campo das ciências sociais. Ainda que haja a contribuição que venha a ser a contradição. O Altser reconhece isso. Fala, inclusive, no texto lá que está publicado em Posições. Não sei se é na tese de Amião, elementos de autocrítica, ele cita isso. No caso, o Altser busca muito mais essa influência oriental também, da China, do Mao. O Mao dizia, não existe síntese. Um nega o outro, o sim e o não. Um vai anular o outro, dentro de um processo. Então, não há uma formação de uma síntese. aquela questão que o Balibar evoca. Não há uma síntese entre burguesia e proletariado. O proletariado também, para se acabar, não é só terminando a burguesia, ou seja, que, seguindo essas relações de produção, não somente a burguesia acaba, mas ele também vai acabar. Ou seja, há uma extinção exatamente dessas classes sociais. É isso, é importante pensar nisso. Então, não há uma síntese, uma superação. Quem trabalha muito bem aqui no Brasil sobre isso, a lei do Quartim que trabalha essas questões mais filosóficas, é o Márcio Naves, quando ele trabalha com uma dialética de ruptura, que vem, parte do Charles Bethelém, na análise, no debate dele com o Sanna-Rossanda. Que, exatamente, a dialética para o Bethelém, a partir dessas análises do Althusser com o Marx, exatamente, ela não é uma dialética conciliadora. ela anula o outro tema, até também para se anular. E isso, o Mao fala claramente disso numa entrevista sobre filosofia na década de 60. Está publicado a do Zizek, que publicou sobre o Mao Zedong. E, ao longo do trabalho lá do Bethelém, eu falei isso no meu livro, aquela parte sobre dialética destruidora, que, aliás, eu não li hoje, porque eu não estava nem me lembrando dela. me lembrando mais, me atendo em outras coisas. Mas, exatamente, que ela não seria uma dialética de síntese, uma dialética de superação, porque a superação, ela incorporaria os elementos daquilo que é negado. Se o marxismo busca uma ruptura e uma descontinuidade com o passado dessas relações de poderes, por exemplo, que existem na modernidade burguesa, ele não buscaria uma superação que seria a manutenção dessas estruturas, apenas uma elevação superior a elas. O Carlos Nelson que tem essa escadinha, você vai subir um andar que vai superar. Na verdade, seria mudar a escada, seria uma outra escada. É isso que, mais ou menos, essa perspectiva do marxismo aponta, que tem, sem dúvida nenhuma, influência do mal. E essa do mal introduz também a pluralidade de contradições. O que a Autocel vai buscar é a pluralidade de contradições, a pluralidade de determinações. e dentro de um processo de descontinuidade e não de superação. Então, tem um autor que eu polemizei, que eu até citei lá no meu livro, que é autosseriano, ele dizia que a dialética seria sempre positiva para a autosser. Nesse ponto, eu me aproximo mais da análise do Marcio Naves. A dialética é sempre uma afirmação dessa negação. E a negação para criar algo diferente, onde marca exatamente uma descontinuidade. Ou seja, a ditadura do proletariado ou a democracia dos trabalhadores não seria somente uma superação da democracia burguesa, seria uma outra forma de democracia na medida em que ela vai criar novos elementos, novos dispositivos de participação. Outras questões que estão emergindo. Então, eu não seria para a escola autosseriana apenas uma superação. Essa relação meio espiral que tem no hegelianismo. Na verdade, inclusive, o Althusser questiona essa questão do Hegel, lembrando o prefácio de 59. Como conciliar essa dialética espiral de Hegel e Marx com essa questão das determinações, que é uma coisa completamente alheia, alienígena e estranha ao hegelianismo. onde Marx enfatiza muito na década de 50 e aí por diante. Essa questão das determinações. Então, ele não vê uma conciliação plena desse hegelianismo, da filosofia hegeliana, da dialética hegeliana em Marx, no que vem a ser chamada essa dialética marxista. tem autores que até questionam se existe a dialética em Marx, se existe uma dialética. Delavope é um, Delavope é um, Lúcio Coletti é outro. O Reginardo Pires, que agora o Alisson Mascaro tem falado dele em algumas lives dele, o Reginardo questiona o que que vem a ser então a dialética. Isso é na resenha que ele faz ao Aparejo Ideológico de Estado publicado no Encontro com a Civilização Brasileira número 5. Vocês podem encontrar isso, está disponível na estante virtual. O Reginardo questionava essa questão. O que que vem a ser a dialética? O que é a dialética no marxismo? Então, isso é um debate que eu diria para vocês que não está resolvido e a gente também não vai resolver aqui hoje. Mas eu concordo com vocês que essa reprodução existe inclusive na escola de formação do partido. Com certeza deve ter isso. Mostrar essa questão da afirmação, da negação e da negação da negação. Melhor do que tese, antídese e síntese. Eu me lembro da enciclopédia conhecer quando era moleque com 16 anos de idade aprendendo marxismo também, enciclopédias. Aí mostrava aquelas setinhas. Então, se não há uma contradição onde as outras vão te desdobrar nela, ou seja, cada contradição tem origens próprias em si e se articula numa interdependência já foge dessa questão do essencialismo. Essa questão da superação me parece sempre cair na armadilha do idealismo essencialista. Ou seja, a partir dessa base que nós temos nós vamos melhorá-la, vamos superá-la. Logicamente, o que eu estou falando aqui para vocês é que nada também vai partir do zero. Não estou falando aqui em que me é ruge, que me é vermelho, onde vamos apagar o resto da história. Também não é assim. Mas o processo é muito mais contraditório no sentido plural, muito mais complexo do que essa tese, essa ideia de superação. Logicamente, Hegel é muito mais complexo do que isso. Inclusive, o Althusser fala da questão da ausência de sujeito no Hegel, coisa que o nosso Lukácsiano sempre evoca a questão do sujeito. Para o Althusser, existe sujeito sim, mas sujeito dado. O sujeito é construído ao longo da história e de formas diversificadas. Até porque cada indivíduo aqui, cada pessoa que eu estou vendo aqui na tela, é o Althusser, como o Paul Lanz, vamos dizer, é o indivíduo suporte, o sujeito suporte. Cada um carrega dentro de si sem perceber esse conjunto de contradições e determinações. Isso que nos faz, por exemplo, a soma dessas determinações e contradições econômicas, políticas e ideológicas de uma classe social. A classe social não pode ser reduzida apenas à questão econômica, como, por exemplo, os detratores de Marx, tentam falar isso. Quem fez ciências sociais sabe o que eu estou dizendo. Acho que o marxismo... Classe... Ou então, o pessoal identitário também fala a mesma coisa. A classe é a questão econômica. Não. Para o marxismo é também política ideológica, para a lei do econômico. Então, retomando mais uma vez essa questão aí, que os dois evocaram, essa questão, então, da superação não é bem-vinda para a escola althusseriana. ela também não resolve plenamente, no sentido que faça uma análise sistemática sobre a dialética. Mas há textos que eu posso indicar para vocês aqui, que tem do Baribar, a crítica dele à alienação, e outro texto que eu achei aqui no meu computador, que eu usei no livro, onde exatamente ele fala essa questão da anulação de um termo ao outro. Quando anula um, porque também vai se anular a si mesmo. as análises do Delavope e do Nussi Coletti, as análises do Timpanaro, o Sebastião do Timpanaro no livro sobre o materialismo. Lembrando que o Timpanaro não tem a menor simpatia para o outro certo, mas ele converge em muitos aspectos com o outro certo quando ele critica essa leitura idealista hegeliana dentro do marxismo. Quando tudo é evocado em uma questão de essência e a superação disso. isso aí o Timpanaro converge com a escola obseriana, embora está completamente distante de nós em muitos aspectos. Inclusive, a gente se vê como herdeiro da terceira internacional, ou seja, a gente evoca a terceira internacional. O Timpanaro tem mais que participa no Trotsky, mas nem por isso a gente pode negar a contribuição dele para essa discussão. E o Betelén discute isso com a Roçana Roçana, quando ele fala que não existe uma síntese na dialética, não existe uma superação. Não há uma conciliação entre essas contradições antagônicas. Na verdade, há uma ruptura entre elas. Ou como o mal fala, um divide-se em dois. Ou seja, então não é uma síntese. Dois se juntam em um, aí sim é uma síntese. Dois se divide... Um se divide em dois, é porque exatamente não há uma síntese, não há uma superação. o antagonismo vai indo e não é superado de forma sintética. O Décio Salles, ele fala também sobre isso, né? Eu acho que sim, nos textos que o Décio andou publicando nessa década, que eu acho que eu estou me lembrando aqui. Inclusive, um belo texto dele é sobre a recepção de Altserra no Brasil, publicado na história do marxismo no Brasil. Eu não me lembro o volume, se é o volume 3, o volume 2, eu não me lembro. mas é muito boa a análise dele, inclusive ele trabalha nessa questão do processo, que o Altserra, uma escola autossiliana, trabalha sobre a questão do processo, fala isso. O Altserra não trabalha com as estruturas de forma engessada, é importante dizer isso. É aquela frase que ele vai falar nos anos 70, né? Não é nem um processo que predomina sobre a estrutura, tem o primado sobre a estrutura, mas as contradições. E quando a gente fala de contradição, estamos falando de lutas. Então, as contradições têm o primado sobre o processo e o processo sobre a estrutura, mas as estruturas existem. O que não dá é o que acontece aqui no Brasil, energúminos, que eu vejo falando, que a estrutura de Altserra é igual à do Levi-Strauss. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A outra trabalhando sobre significante e significados. a única convergência deles é que realmente o ponto de partida não é o homem. Isso faz Altserra ir ao encontro do Foucault ou do Levi-Strauss nesse aspecto. Foucault é isso que tem até um diálogo mais profícuo, eu diria. Inclusive, desembocando ainda na década de 70. O elogio que Altserra faz à história da loucura é muito grande. E depois, todo um debate crítico que vai ter o Polantes sobre a obra do Foucault. ao mesmo tempo, ele recupera algumas dessas categorias de Foucault. Mas, ajustando-as, na contradição das relações de produção e forças produtivas dentro também do Estado, Foucault vai começar a discutir biopoder. Aí ele evoca a questão do Estado pela primeira vez na obra dele. Ele não cita em nenhum momento do Polantes. Aliás, o Foucault não cita ninguém que o critica. A verdade é essa. Mas não desconfiaria que a crítica do Foucault para ele pensar nessas questões aí. Então, o processo é um processo sem sujeito, sem fim, porque não há uma teriologia para o Alto Sé. Não há um ponto de partida, um ponto de chegada. O Gênesis e o Apocalipse. Uma certa leitura judaico-cristã que existe dentro do marxismo. É uma questão que é um trem da história. A história é um tempo contínuo que vai chegar a um determinado ponto. O Alto Sé até fala que se o comunismo um dia vier, quer dizer, bota isso na condicional, a política não vai acabar. Isso está no texto que eu acho brilhante dele, aquele marxismo como teoria finita, que ele bota entre aspas. Exatamente evocando que o marxismo, a obra do Marx, ela não responde a tudo. Exatamente. O pensamento marxista, aí a contribuição do Lenin, do Mao, da Rosa, entre outros, até o próprio Stalin, nessa questão da linguística foi importante. Eu só demonizo o Stalin, ao mesmo tempo que o Alto Sé critica o Stalin, mas ao mesmo tempo ele reconhece méritos no Stalin, a questão da linguística. A questão da língua não é redutiva a uma classe social, não existe uma língua purguesa, uma língua proletária. Tem expressões gírias, sim, expressões que são característica de uma classe social ou outra, que ao longo do processo da história vão sumindo. São gírias, mas não são redutíveis as classes sociais. A língua portuguesa é a língua portuguesa. A língua russa é a língua russa, onde o proletariado e a burguesia russa falam, onde o proletariado brasileiro e a burguesia brasileira, essas frações aqui, vão falar. Ainda que usa expressões diferenciadas, gírias diferenciadas, a questão regional em um país de grande proporção, de grande população com o Brasil, mas não é um fenômeno da economia, uma consequência da estrutura econômica língua. Isso o Stalin falava. Estão surpresos com isso, mas o Althusser chama a atenção a essa contribuição que o Stalin deu. Então, nem me lembro mais porque eu citei o Stalin, mas eu falei do mal, entre outros aí, exatamente a contribuição deles aí. Tem mais alguma coisa para perguntar? Vamos embora. Porque eu não estou com o roteiro. Então, se a gente estivesse conversando num bar e as coisas vão fluindo. A gente brinca lá, algumas pessoas aqui puderam conviver, o Luiz Mota, com o Sérgio Danilo, que ele tinha um programa de formação no bar, que era o principal programa de formação do PCdoB de Minas. Eu estou vendo aqui o Tatu, participou muito, não é, Tatu? O Luiz, e era nos bares ali do baixo centro de BH. Então, quanto mais barata a cerveja, mais o Serginho gostava e ele fazia essas formações. Diogo, você quer começar? É o Sérgio Rocha? É o Sérgio Rocha ou não? É o Sérgio Rocha, isso. Estou vendo aqui o Luiz Paulo falando assim. Meu amigo, gente boa, grande figura, grande estudioso também de Altsé. Isso. A pena que não esteja aqui, não esteja mais no partido, mas é uma figura importante. Vamos lá, gente, aqui, o Eduardo... A história da Guerreira da Argentina, do Peronismo, de Esquerda, dessas coisas. Beleza, vamos lá, então, professor, vou passar aqui as inscrições, tá? O Eduardo, vamos tentar, gente, não extrapolar os 5, 7 minutos para a gente poder também não passar aqui das 9, né? Acho que já está de bom tamanho aqui para a gente. e alguma coisa. Vai lá, Eduardo. Me estão escutando? Desculpa. Me escuta? Beleza. Vamos desculpar o portunhol de alguma forma. Às vezes vai aparecer uma palavra em espanhol que você não entenda, mas é que eu... Bom, eu tenho duas consultas, né? O primeiro se... Claro, o Althusser fala que Marx fez outra dialética, totalmente diferenciada de Hegel. Totalmente. É outra coisa. O núcleo racional é outra coisa. pese que... Eu queria entender o processo não tem fim, ou seja, é um processo que não tem fim, não é teleológico, não é um fim determinado, não é que o comunismo vai surgir aí. Esse processo não tem nada a ver com o devir hegeliano, né? Muita gente quer resgatar isso do devir ou devenir em espanhol, não lembro da pergunta aí. Devir. Tem alguma coisa a ver com esse devir? E por que o Althusser leu mais Spinoza, que também era idealista? Entendo que tinha uma corrente materialista, abogava mais para uma corrente materialista, não importando se o filósofo era idealista, não importando se... Mas ele decantou muito mais pelo Spinoza. Eu acho que ele tinha um grupo de estudos sobre Spinoza, mais que Hegel. Pese que tem na sua juventude, ele leu muito a Hegel. Essa diferença do Hegel, mas por que Spinoza e não Hegel? Essa é a minha perguntinha também. Essa é pontual. mais alguma? Eduardo, vamos fazer... Você prefere o quê? De três em três? Eu já respondi a Eduardo com a pergunta bem cabeluda, porque... Por que Spinoza? Sinceramente, eu nunca me lembro de nenhuma passagem biográfica do Althusser falando do porquê da escura de Spinoza. Mas acho que fazia parte do gosto dele, teórico, da formação filosófica dele. E Spinoza não é tão estranho a Marx, no sentido que Marx cita Spinoza na obra dele. Inclusive, lá em 57, na introdução, aquela separação de objeto real, objeto de conhecimento, eu até procurei lá na ética de Spinoza, está isso aí, faz uma separação, o que que vem a ser o conceito, aquela máxima até do Spinoza, o conceito de cão no ladra, o conceito de cão no morde, o cão real morde, o cão real ladra e vai fazer uau-au, mas o conceito não vai fazer isso. Então, ele vê, aí sim, uma questão de materialismo do Spinoza. O Marx foi publicado recentemente, não tem muitos anos, um caderno espinozista, que era quando o jovem Marx fez várias apontações, não sei, mas acho que não era na ética, era no tratado teológico-político, onde ele faz verdadeiro resumo do Spinoza. E outro autor, antes do Althusser, do Althusser, falar do Spinoza e citar a influência do Spinoza na obra do Marx, foi o Bukharin, no tratado do Marx, muito conhecido por ser mal falado pelo Gramsci, mas pouca gente leu aquele calhamaço. Eu tive a oportunidade de lê-lo, comprei na década de 80, eu só li em 2017, 2017 para 2018, me lembro, nesse contexto que eu me debrucei nesse livro, só tinha lido um pedaço ou outro. Então, ele evoca exatamente também essa influência do Spinoza. Eu acho que a questão do Marx, aí eu concordo com o Danilo Marcoschelli e participações nossas e coloco sobre o Althusser, inclusive essa que foi lá na Argentina em 2015, é que também tem um grupo que trabalha com o Althusser que quer fazer o mesmo que fazem com relação a Marx. Aqui no Brasil, Marx é um hegeliano, logo temos que ler muito mais Hegel para entender Marx. Há um grupo também que estuda muito Althusser, que prefere, às vezes, ler muito mais Spinoza e ver o quanto há de Spinoza em Althusser do que exatamente Marx em Althusser. Isso eu já percebi. Eu acho que a contribuição em Marx está presente em Spinoza, como também como eu falei aqui, ele não descartou Hegel também na noite para o dia, inclusive essa evocação é muito mais na escola autosseriana com outras também, a Delavô também fazia isso. Temos que tirar todos esses elementos idealistas hegelianos do marxismo para estabelecer uma linguagem científica do Marx. agora também está presente a influência de Rousseau. Quando a gente pensa aqui na ditadura do proletariado, a gente lembra também da vontade geral do Rousseau, quando é exatamente anular as vontades individuais perante uma vontade de todos. Como também a análise, inclusive, a bela análise do Althusser sobre Rousseau, com seu trabalho também numa descontinuidade. O contrato social vai ser uma ruptura com a sociedade precedente, não uma continuidade. Nesse aspecto, ele até lembra um pouco o Hobbes, mas é uma ruptura. Mas o homem do Hobbes continua o mesmo. O homem do Rousseau, já do contrato, seria um homem novo. Então, eu vejo um caudal de influências que só para além do Hegel. O problema, viu, Eduardo, aqui no Brasil, o que eu sinto é que cada vez mais pessoas preferem ler Hegel, estudar Hegel, fixar Hegel, achar onde está a influência de Hegel e Marx. Acho até na carta de 17 anos de Marx para a namorada dele. Está ali, o termo aqui, já é Hegeliano desde essa época. Estamos aqui no marxismo puro, a essência pura do marxismo. É meio complicado isso. E não penso exatamente na originalidade do Marx. Eu acho que essa contribuição do Althusser, Diana, como de outras correntes. Tenho que evocar aqui de novo o Galvão do Delavope, a contribuição do Tipanaro, que vem o marxismo, o Marx e o marxismo é uma outra linguagem. É uma forma teórica diferente de tudo aquilo que tinha sido construído com precedência. Não apenas uma continuidade ou, como o Rafael até estava falando aí, uma superação, como é que é evocado exatamente nessas aulas que a gente tem de formação de cursos de partidos políticos, não somente PCDV, mas nos demais, nos outros, que é uma superação. Aí evoca exatamente a questão da ruptura. É mais ou menos por aí. Não sei se foi muito claro, mas é mais ou menos por aí. O Luiz Paulo falou é sempre o ovo e a galinha, não é, Luiz Paulo? O ovo, a galinha, a negação do ovo, um negócio assim, Exatamente. Essa é a evocação da metáfora. Aproveita o Luiz Paulo e faz sua intervenção. Não, tá, na verdade, é só uns apontamentos e uma questão do final, sobre essa questão da ideologia que o Mota falou um pouco aqui para nós. Eu acho que seria interessante a gente, inclusive, ter um tempo para tratar disso, porque existe um debate sobre a importância da ideologia e também existe na conjuntura e na prática política, vamos dizer, da militância também, tem a ver esses grandes embates ideológicos. Eu acho que também tem muita confusão no nosso próprio campo também. Mas eu acho que aí depois eu vou fazer o final. Mas eu acho assim que primeiro, acho que seria interessante aqui a gente também começar a discutir o impacto da teoria altsiriana, não só no debate acadêmico, mas também na luta teórica e como ela se desdobra também nas próprias organizações e no próprio pensamento da esquerda, que atua politicamente. Eu acho que isso é interessante porque eu acho que o Diogo, eu acho que o Serginho também, eu acho que o Tatu também participou e o Mota, tem umas referências que na Argentina essa questão da luta política, ela tem muito mais a ver com o campo altsiriano porque tem uma questão mais definida. E aqui no Brasil não, existe um grande apelo dos holocaxianos nessa confusão toda. Eu acho que seria interessante também a gente pensar um pouco disso, como é que a luta teórica na atual conjuntura, em termos dentro do marxismo, influencia inclusive não só a tática, mas a própria estratégia do nosso campo. Eu acho que isso é interessantíssimo de fazer o debate até provocar, por exemplo, grandes debates que ficaram para trás, como o debate sobre a atividade do proletariado. Isso tudo que foi, inclusive, que o Altser sempre defendeu, mas ninguém do nosso campo, que é o claxiano ou até mesmo os gramaxianos, lembram desse debate, quando vai fazer a crítica ao Altser. Altser sempre esteve no campo do leninismo, e eu acho que isso também é importante. Altser sempre foi um leninista, ele sempre levou isso muito a sério. Por que eu acho que isso é interessante? Porque agora, além dessa onda do Hegel, tem uma onda que está vindo colada no debate teórico, e aí vocês podem ver, inclusive, nas próprias publicações da 80, nas atividades, essa questão do Hegel com Gramsci, e aí, inclusive, como Marx, como uma ponte entre os dois. Então, eu acho que isso é interessante. Por quê? Porque, na verdade, esse campo teórico e também militante deixa de fazer um debate que é mais importante sobre como atuar na luta teórica, na luta política cotidiana. Eu acho que também o grupo pode servir um pouco para isso, para pensar. Então, é só um comentário mais na linha geral. E é verdade, nós todos estamos aqui influenciados sobre a questão do Lukács, do marxismo que a gente chama de ontológico. Eu, por exemplo, adoro aquele texto do Engels sobre o papel da transformação do trabalho, do macaco no homem, o papel do trabalho. É um texto muito interessante, mas você vê essa centralidade do trabalho, como se o trabalho fosse realmente o fundante, o que fundou o homem. Eu acho que isso também é um problema porque, na verdade, na luta política acaba levando a gente em uma busca daquilo que nunca existia, e aí é isso que o marxismo Lukács também não topa, quando a gente faz enfrentamento. Pessoal, esse homem não alienado que vocês procuram nunca existiu. Essa é a grande questão que nós temos que fazer. E aí, pegando esse gancho, que eu acho que eu queria umas indicações, Mota, para falar sobre ideologia, porque se no nosso campo, se o marxismo auxiliano entende a ideologia como o real ou não real, como você mesmo disse, como é que se daria isso? qual seria a busca dos auxilianos para entender a ideologia e atuar nesse campo da ideologia? Se é o real atuando no não real, qual que é a resposta que nós teremos que dar para essa disputa ideológica e o entendimento mais científico da ideologia? Acho que é isso. Bom, o conceito de ideologia do marxismo é complicado, né? vocês citaram o mesmo Gramsci aí. Como é que ele define a ideologia? Completamente adversa do Lukács. Para ele, a ideologia faz parte da história e ela é sempre verdadeira. É uma concepção de medo. Verdadeira, porque ela corresponde a um determinado momento da história dela e é superada para uma outra ideologia que seria mais verdadeira, que é a do proletariado, porque o proletariado corresponde a um determinado momento da história. Ou seja, é uma chave positiva. A chave negativa é do Lukács, que realmente, nesse aspecto, ele pega Marx, de 45. É a falsa consciência, ou seja, vivemos numa verdadeira consciência e numa falsa consciência. Só que o Marx dá uma solução da ideologia alemã que eu não me lembro dos Lukács que eu seguiria a risca. Ele fala o quê? Da ciência. É o conhecimento. O conhecimento que exatamente é revelador e a gente retira aquele véu da ignorância, da alienação ou da falsa consciência, melhor sendo, mais preciso, no qual o homem vive. Então, ele fala da questão do conhecimento, fala a questão da ciência, fala, inclusive, porque as filosofias estão esgotadas. As filosofias não vão responder isso, porque estão beirando exatamente o idealismo. Mas, nesse caso, haveria uma oposição. entre ciência e ideologia nesse Marx. Nesse Marx, sim. Sim. O Luiz... Até o próprio Aldo Céu diz que é uma chave positivista do Marx. O Luiz... Fala isso na ideologia, parece ideológico, está dando uma nota, se não me dá. Ele está... O Luiz perguntou aqui no chat, se você quiser falar, Luiz Henrique, que ele perguntou aqui no chat se a discussão de ideologia no Zizek serve para a gente. Você quer fazer a pergunta, Luiz Henrique? Porque está nesse debate de ideologia... O Zizek também há uns 10 anos. Você não lembra, não, né? Eu sei que você fala do Zizek no seu livro. Só tem Luiz, Mas é autor para mim. Então, camaradas, assim, a minha questão era só... Porque a gente... Eu estava lendo esses dias e eu até por falta de embasamento teórico, talvez não... Justamente por me faltar alto, certo? talvez eu não tenha compreendido direito aquela discussão que o Gizek faz. Deixa eu só encontrar aqui nas minhas anotações. Olha, eu acho que eu prefiro discutir essa questão de ideologia, Zizek e outros numa próxima aula, porque eu não trabalhei sobre texto de ideologia... Eu acho que eu podia fazer, talvez, o próximo encontro, Luiz, sobre... Capítulo 3. É o capítulo 3 do meu livro. E a gente pega outros textos. que aí eu discuto Laclau, aí eu tomo o Zizek, falo do Gramsci, falo do Lukács, falo do... Acho que até do Marraia eu cito lá. Tem que rever isso. Eu até peguei essa questão do humanismo para falar que é o ponto de partida para a discussão da ideologia, mas não queria afindar, aprofundar essa questão da ideologia hoje, não. Vamos ficar para frente. Na próxima aula, isso. Que aí dá para apontar o Laclau e outras coisas. Agora, Luiz... E até porque... vou estabelecer diferenças aqui. Como diz o Vitório Morfino, lá na Argentina, do Eduardo, falou, temos que reconciliar de novo Gramsci com o C, porque na Europa é esse o diálogo. No Brasil é Gramsci com o Lukács, que são completamente adversos. No campo da teoria do conhecimento, no campo dessa sociologia do conhecimento, o conceito de ideologia é um e do outro, completamente diferente. Questões filosóficas completamente diferentes. Embora até o... O Jovem Gramsci fala até mais do homem, como vejo lá. É mais a pegada historicista dele, que fica muito presente nos cadeiros de caça. Mas, não são autores iguais, mas aqui no Brasil houve essa conciliação. Porque o Carlos Nelson trabalhava com o Lukács, depois vai trabalhar com o Gramsci, ele tenta buscar uma conciliação. Mas falem mais das contradições, sobre a determinação... Só a gente passar para o Luiz Botencubo, aqui tomar a licença de mediador, Luiz. É porque, Luiz Paulo, você já viu um texto que é uma palestra transquita do Quartim sobre a questão... Eu acho que aquilo ali ele mata a pau sobre essa questão do trabalho. Vocês já viram? inclusive eu ia lembrar também, Luiz Paulo, o Quartim tem uma crítica a essa leitura da ontologia do trabalho pegando Engels. ele diz que é uma lei... O Engels dá uma outra solução. Eu não vejo esse texto do Engels, eu vou dizer desde o ano que eu li, a última vez que eu li ele. Foi em 1986. Tá? Foi em 1986. Uma cadeira... A expressão popular naquela coleção Mundo do Trabalho reeditou o texto, botou esse texto e eu li ele na graduação e nessas influências. Mas você pode mandar esse texto lá no grupo lá. Você falou que tinha, eu não sei... Rafael. Rafael? Ah, eu não mandei não? Eu vou mandar, eu tenho. Eu vou mandar, eu tenho. Manda lá. Fenomenal. Eu não vou discutir isso, o texto lá é uma palestra, é ótimo, mas ele vai mostrar como que, até para você determinar o que é trabalho humano, o que não é trabalho humano, falar, olha, quando que foi que você pode falar que isso é trabalho humano, que aquilo não é, a dimensão da relação material para desenvolver o trabalho humano, ele pega muita coisa como é que é, os estudos arqueológicos, antropológicos, de evolução do homem, que hoje estão mais... Eu acho, sinceramente, eu queria... O Rafa, mas... Agora, o Tupanaro ajuda muito nisso, porque ele é o grande defensor do Engels, e ele vai criticar exatamente essa antropocentrização dessa leitura da ontologia do marxismo, tá? Outro crítico a isso também, que é o nosso brasileiro que já está com 90 anos de idade, que está lá em Portugal, é o Escobar, o Carlos Henrique Escobar, que foi o primeiro divulgador da obra de Alpséria aqui no Brasil, na obra dele faz uma crítica a esse antropocentrismo. Então, por quê? O que o Tupanaro fala? É uma leitura que a história começa no homem, mas o homem é um resultado de um processo de milhões e milhões de anos de história, porque existe uma pré-história também, e é uma história, mesmo que não seja narrada sistematicamente, mas ela existiu. E há condicionantes exatamente da natureza também sobre o homem, tá? Clima, o DNA quando vai ser investigado hoje, quando a gente vai analisar o genoma, a biologia avançou muito nesse terreno, tá? avançou muito. Essa questão da centralização do homem poderia fazer mais sentido até no passado, mas a questão ambiental, por exemplo, a questão das estruturas geológicas e como vai, a questão da própria natureza, eu acho que hoje ela é muito mais complexa do que essa história de apreensão da natureza pelo homem por meio do seu trabalho. Eu acho que ela é muito mais complicada. então, eu não viria, e nesse ponto eu concordo com o Tipanaro que converge com a Upsé, essa questão da centralização da análise a partir sempre do homem, tá? O homem faz parte de uma natureza que ele também não tem controle sobre ela. Eu acho que ela é muito mais complexa. E não vem um papo de irracionalismo, isso parte da ciência que hoje está muito em moda agora, determinada corrente do marxismo que predomina aqui, razão versus desrazão. Já repararam isso, né? está ficando em moda. Porque o nosso debate é, sobretudo, sobre o que é materialismo e o que é idealismo. Essa é a discussão do marxismo. Então, o Althusser é fundamental nisso, entre outros autores. Mas, se vocês repararem muito nos últimos meses, antes tem sido essa discussão. Razão versus desrazão ou irracional. Não é à toa que estão republicando a obra do Lukács, a destruição da razão. Que, na verdade, quem é muito crítico a ele, inclusive, é um autor brasileiro que é o Guerreiro Ramos, que admira até o Lukács, mas diz que aquela obra é um lixo. No sentido, quando ele coloca, na beira do irracionalismo, a fenomenologia do Rousseau, entre outros autores. Como classificar o Weber como um irracionalista? Um tanto complicado isso. Mas eu prefiro, então, discutir, sim, materialismo, o que é materialismo, o que está dentro do idealismo. ou seja, no campo da ideologia. Acho que essa é a nossa grande diferença entre os demais. Agora é o Luiz Bittencourt, finalmente. E aí, depois, vamos encerrar. Luiz Bittencourt, Diogo e Tatu. Ok. Pessoal, primeiro, eu não consegui, né, participar da primeira reunião, então, talvez tenha algum déficit aqui, né, de alguma questão que tenha sido tratada. Mas, primeiro, assim, eu achei bacana demais. Eu acho que eu tenho visto que o pensamento autossé, não sei se é minha bolha também, né, mas, assim, eu tenho visto que ele tem aparecido mais no debate do marxismo brasileiro, eu acho que mais expoentes, jovens, tem surgido com esse debate. Quero, inclusive, parabenizar vocês pela iniciativa do texto, ficou muito bom e eu acho que foi importante para fazer esse debate nesse momento. E é porque, no geral, eu acho que muitos marxistas brasileiros, assim, tem um absoluto desconhecimento mesmo do marxismo autosseriano. Isso é uma coisa, assim, inacreditável. Mas, aí, eu vou deixar as perguntas e uma, são duas perguntas, basicamente. Primeiro, que eu acho que esse texto, Contradição e sobre predeterminação, foi a única coisa que eu reli agora, que o restante eu tinha lido há mais tempo e não reli para agora. Mas, eu reli agora porque eu acho essa questão da sobredeterminação uma das maiores contribuições, realmente, do autocerto para a análise concreta de sociedades, né? E eu queria ver com o Motti, vocês todos, na verdade, que eu acho que eu sempre, até em curso da UJS, em certo momento, eu cheguei a trabalhar com essa concepção de sobredeterminação, tentando fazer um debate a respeito daquilo que é das opressões, né? E eu queria ver com o Motti e mais alguém aí se tiver leituras a respeito, se tem alguém no Brasil tratando isso, na Argentina, de pensar como a questão da utilização da noção de sobredeterminação na análise dessa questão da pluralidade das determinações vinculadas às diversas opressões da sociedade capitalista. A outra coisa, uma pergunta mais que eu, o livrinho do menino Lossundo, né? Ele faz uma crítica sobretudo a essa questão do humanismo no autocerto. Eu queria ver a opinião do Motti também sobre isso, porque eu concordo que isso é uma questão que realmente é muito, no geral, tem uma questão que é datada, eu acho que não há um impacto de uma noção de humanismo socialista ali naquela conjuntura, eu acho que a questão que o Autocer faz é importante, né? Para fazer ali uma, dar uma certa limpada de área, né? Aquela permitação, mas como o Lossudo trabalha como se fosse um eurocentrismo do pensamento do Autocer, eu queria ver a opinião do Motti sobre isso e sobre essa questão da ideologia eu acho que é ótimo, acho que o caminho que a gente tem que criar é para esse debate que eu acho que isso que é o fundamental para a gente estudar, debruçar essa coisa do Laclau e tal, que eu acho que é o que a gente tem que pensar para a ação mais concreta mesmo, assim, Mas no mais agradecer está muito bom. Vou responder o Luiz aqui, as duas questões. Essa questão da sobredeterminação, quem tem trabalhado muito com isso na Argentina, por exemplo, é o Emílio de Ípola, é um que tem, deu uma contribuição naquele texto dele que para mim foi um livro divisor de águas no sentido de botar o Cé de Novo aqui na América do Sul em debate, sobretudo quando chegou aqui no Brasil, Alto Céu e o Longo Adeus. Ele trabalha bastante com essa questão da sobredeterminação. Eu nem relia esse livro para essa aula hoje, mas até me arrependo porque ele é muito importante, ele é muito rico, eu usei muito até no meu livro. Eu diria que aqui no Brasil, Armando Boito, nos trabalhos de conjuntura política sobre fascismo, ele traz essas contribuições do Alto Céu que estão presentes do Polantzas, do fascismo e ditadura. É pensar que um fato político é extremamente complexo e contraditório, ou seja, de várias contradições. Por isso que o caminho certo é aquele que é apontado até pelo PC do B. Para entender uma conjuntura fascista, você não vai entrar no esquerdismo ou no purismo. Você vai pensar exatamente em questões de curto, médio e longo prazo. Alianças de curto prazo, alianças de médio e alianças de longo prazo. Uma aliança para detonar, isolar o fascismo brasileiro que é o bolsonarismo ou bolsonarismo. Ou, questões até de longo prazo que é um projeto de governo. Então, são questões de ordens distintas. Então, o que é que a gente busca? Então, essa questão da sobredeterminação é outro sujeito, outro autor que evoca muita importância desse conceito que é essa questão da identidade, a questão de gênero, a questão da diáspora africana, foi o Stuart Hall, que está naquele livro dele da diáspora. É um capítulo imenso lá sobre a Opsé e também uma crítica ao Thompson que ele faz. Ele evoca essa questão da contradição sobre a determinação que ele usou muito esse conceito na análise e juntamente usando o Laclau sobre o populismo na análise que ele vai fazer sobre a Margaret Thatcher. Eu nunca li esse texto. Eu nunca encontrei esse texto do Stuart Hall que deve ser de 1980 e 81 sobre a Margaret Thatcher. Mas ele evoca essa influência do Alpsé sobre a determinação e do Laclau naquele texto sobre o populismo da década de 70, não esses posteriores. Então, eu acho que a questão da pluralidade contraditória que é uma herança do Mao Tse Tung que é oriental, é importante dizer isso, o Mao não nasceu na América do Norte nem na Europa nem na Austrália que fica no Oriente lá do outro lado, mas é um país ocidental de cultura ocidental, pelo menos os que colonizaram, vou falar aqui dos aborígenes que praticamente foram exterminados. Mas, então, essa questão traz exatamente a contradição sobre a determinação, pensar a pluralidade de determinações, deslocamentos delas com as contradições, acho que é fundamental para a gente entender o fenômeno do fascismo, para não cair exatamente nos reducionismos, o que foi muito caro, por exemplo, para a Terceira Internacional naquela época, quando a gente tem o fenômeno da pequena burguesia, cada hora algum membro da Terceira Internacional queria analisar diferentemente o fascismo, porque exatamente o fascismo é um fenômeno complexo, então precisa de uma análise complexa para entender esse fenômeno. Exatamente aí a importância da pluralidade contraditória e da pluralidade de determinações para pensar exatamente o fenômeno que estamos passando aqui. E, com relação, você falou, é uma verdade, há um revival do Alcicef, que foi um autor muito forte nos anos 60, 70, e foi perdendo fôlego na virada dos anos 70 para os 80, e nesse contexto em diante era um autor para ser batido, toda hora bater, toda hora bater. Inclusive, dava aula de marxismo em faculdades de serviço social, o professor ou a professora começava, o marxismo é esse de Marx, a partir de Lukács, o marxismo que não é marxista é esse aqui do Alcicef. Então, reprodução em massa negando esse autor. Isso aí é problemático, mas, ao longo do tempo, graças ao ser Marx na Unicamp, Neils, da PUC, e outros indivíduos isolados, como eu, entre outros, ajudamos a retomar esse debate do Alcicef. A sua segunda pergunta de novo, Luiz, de novo, que agora esqueci que eu vou partir da primeira, é só me lembrar o tema. É só a questão, a crítica do Losurno ao Osurno. É isso. É interessante porque eu critico o Losurno nisso no meu livro quando eu li o artigo dele, que depois vai virar esse livro, do marxismo ocidental. Uma posição, às vezes, um tanto rígida de marxismo do Ocidente e do Oriente. Eu posso entender muito mais uma perspectiva política do que uma perspectiva teórica. O Althusser, é interessante que ele coloca o Althusser aí. E ele não evoca o Lukács, que é um autor extremamente erocêntrico. Eu desconheço qualquer linha do Lukács sobre as experiências coloniais, das lutas de libertação nacional, a questão da Revolução Chinesa, do Vietnã, da Argélia, Cuba. Eu desconheço pode ser meio que ignorância, mas eu desconheço. Só uma questão, o Lukács, o Lukács fora do Brasil, ele é meio relevante também, né? Não tem essa projeção como tem aqui. É, porque é uma coisa assim, eu acho que nem dá ideia, na verdade, meio por isso. Tem um pouco na Argentina, um núcleo na Argentina, mas o núcleo Althusseriano lá acho que é muito maior, porque ainda é muito espalhado em várias faculdades. No México, é Althusser, nos Estados Unidos, Althusser, isso fala lá do continente americano, né? E na Europa, Althusser, o Althusser é traduzido na China. Eu desconheço que o Lukács tenha sido traduzido na China, eu desconheço. Tem estudiosos, Althusseriano do Japão, tem na Turquia, até na Albânia, na Albânia, lembra da Albânia? Agora tem até o livro por mar, traduzido na Albânia. Então, o que o Lozudo fala, para mim, não tem muito sentido, porque uma coisa é crítica que Althusser fala é o conceito de homem. É o humanismo teórico. Ele não está falando nada sobre a questão, para entender o colonialismo, é falar do imperialismo. Várias evocações do Althusser a favor da Revolução Cultural Chinesa, ele foi um membro do Partido Comunista francês que apoiou a Revolução Argelina, indo à contramão exatamente do núcleo dirigente do PSC francês que era contra a Revolução da Argélia pela Feria de Libertação Nacional. Outro, você tem intervenção na Revolução Cubana, no debate com o Regi de Bré, uma carta à Tchê Guevara quando o Tchê morre, os seus alunos vão trabalhar em Cuba. Aproximação que o Betelén vai ter com ele. O Betelén trabalhou na Argélia, trabalhou em Cuba, depois vai ser uma ponte, das principais pontes da França com a China, do Mao Tse Tung, da Revolução Cultural Chinesa. Então, uma coisa é a questão lógica teórica, como dizer que o homem não é um conceito central de entendimento. Outra coisa é ser contra a humanidade, é ser contra a exploração que os povos africanos orientais sofriam. Obviamente, que o Alto Ser era simpático e a contribuição dele, dos alto-serianos, foi grande. Eu lembro um autor que é egípcio e que, pelo menos, em um determinado momento, comungou, namorou ou, digamos, teve uma interlocução com a escola alto-seriana, foi o Samir Amin. Nos textos dele sobre o maoísmo, sobre a China, e ele cita o Betelén, cita o Tse, cita a Baribá. Então, realmente, o Stuart Howard é um homem da Jamaica, ele é um jamaicano. Então, realmente, eu não entendi. sei lá, parece que quer pegar um espantalho para bater, um João Bobo. Eu lembro que tinha um boneco, antigamente, que a gente, quando era criança, tinha para bater no João Bobo. O Drosio está com saudade disso no Alto Ser e colocá-lo como um João Bobo, porque eu não entendi nada. Ele também fala lá que o Tim Panaro teria umas leituras de determinação genética. Eu não me lembro, ele fala uma coisa meio maluca lá do Tim Panaro, que eu também não entendi. O Tim Panaro dá aquela classificação do marxismo ocidental do Perry Anderson, que seria um marxismo antienguesiano. Ele cita o Tim Panaro lá, elogiando, porque o Tim Panaro é exatamente o marxista do ocidente que defende com os identes o Engels. Inclusive, dessas discussões de biologia, das discussões antropológicas e biológicas que o Engels vai contribuir bastante dentro do marxismo. E que, por colocar, entre outros, vão refutar. Lukács, Kors, entre esses autores. Então, para mim, realmente, eu vi que tem gente que está aproveitando em vídeos, em aulas, citando o Lozurdo, essa crítica do Lozurdo ao Althusser. Sinceramente, eu não compreendi nenhum outro. Eu acho que o Lozurdo, ele entende Althusser, mas acho que ele jogou sujo, vamos falar aqui uma expressão popular com Althusser. porque em nenhum momento eu vejo uma incompatibilidade da crítica dele, o humanismo teórico, com relação ao que estava acontecendo nas lutas anticoloniais na África ou as guerrilhas na América do Sul, lutas anti-imperialistas aqui, na América Latina, como também na África, com relação ao Vietnã, à China, à Coreia, Camboja e Laos. Sinceramente. Então, para mim, é um enigma do que ele falou. Infelizmente, ele morreu. Mas ele teve acesso à minha crítica, viu? Porque saiu na crítica marxista, essa minha crítica, que depois está no meu livro, no mesmo número que ele dá uma entrevista. Então, se ele foi curioso, ele deve ter folheado a crítica marxista que saiu nesse meu artigo. Ele deve ter achado uma citação dele lá no meu artigo, porque está lá o recomeço do marxismo autosseriano. Creio que o Lousudo tenha dado uma olhada naquilo ali. Acho que ele não compreendia muito bem o português, mas dá para entender nas entrelinhas, mais ou menos, o que eu estava querendo dirigir. Porque eu falo, cito ele lá numa nota. E falo da Argélia e falo dessas lutas anticoloniais. Mas ele não deu bola, sou autor do Terceiro Mundo, um autor que está a látere. Então, obviamente, que ele não vai evocar nomes. de pessoas que ele não conhece. Mas eu citei isso. E ele deve ter tido acesso, deve ter dado uma olhada nisso. Mas insistiu no erro. Ele insistiu no erro. Agora, a grande pergunta é, dá para colocar o torcedor do mesmo lado de um adorno? Dá para colocar? E qual é a contribuição da escola lucarxiana do marxismo autológico sobre a questão das lutas anticoloniais antipiralistas do chamado Terceiro Mundo? Essa é uma resposta que eu queria que o Luzudo me desse. Ele, infelizmente, não está vivo. Mas tem muitos seguidores aí de Lukács, do Luzudo, que podem me dizer sobre isso. Qual é a contribuição dessa escola? Moda? Acho que... Acho que caiu. O Rafael, tem quantos mais inscritos? Eu acho interessante quando ele voltar, os inscritos falarem e depois ele finalizar. É, eu vou ver, acho que vou ter que tirar. Tem só o Diogo e o Cauê. Enquanto ele... Eu vou falar para ele voltar. Vou falar aqui com ele, só um segundo. Luiz, a lei vai até poder me ajudar, mas o Raider Assad trabalha muito também, principalmente com Stuart Howe, no último capítulo do livro dele, Armadilha da Identidade. Ele passa... Eu até... É depois dele que fui ler o texto do Stuart Howe sobre a formação do sujeito moderno, né? Mas é bem essa linha. O Raider Assad, Luiz, no livro Armadilha da Identidade, ele usa muito, pegando Stuart Howe, ele não... Mas ele cita o CER no livro umas três vezes, umas duas, três vezes, mas principalmente o Stuart Howe para poder trabalhar essa questão da raça. E ele está falando sobre os Estados Unidos. É, mas acho que nesse momento ele vai falar um pouco sobre outras formações, né, Ale? Quando ele vai pegar o Stuart Howe e tal. Deixa eu ver aqui a mensagem. Voltou. Voltou? Está sem áudio. Mota. Está sem áudio. Liga o dele, Rafael. Ah, não. Você pode desligar. Liga. Acho que não pode. Gente, mas como é que chama a menina aí? Natália Re... Re... Natália Romé. Romé. Ô, Mota, está desligado o seu som, Mota. Está desligado o seu áudio. Está aí, agora. Aí, Mota. Romé, minha colega lá da Argentina, muito simpática. Vou fazer agora. Deixa o Diogo e o Cauê falar. Só uma observação. Eu terminei aonde? Eita. Eu falei do Lucas, pelo centrismo. Dá para comparar o Equador? Não sei se ouviram isso. Isso, isso. Então, eu fiquei pouco tempo fora do ar. Graças a Deus. Fiquei pouco tempo. Vamos agora fazer as duas últimas questões do Diogo e do Cauê? Eu acho que do Diogo é mais uma colocação. Não sei se é uma dúvida. E depois o Cauê, aí você comenta, faz o comentário final para a gente fechar hoje. Pode ser? Pode ser. Vai lá, Diogo. Eu só não entendi como é que você está adivinhando o que eu vou falar, Rafa. Isso é colocação, isso é pergunta. Eu não entendi, não. O que foi você que falou? Não foi? Eu queria fazer uma colocação, enfim. Não, mas aqui não. Eu acho que eu vou talvez simplificar, porque é isso, é muita gente. Nós estamos com um debate muito bom, então a gente também tem que ser aqui mais parcimonioso com o tempo. Duas questõezinhas, assim, Mota. Uma que é um debate que eu nunca entendi bem no campo altseriano, que é que eu até ouvi uma palestra do Décio Sais que ele comenta que esse foi um dos motivos até de rompimento, de disputas e de rompimentos na escola, que é sobre a questão de que as estruturas, elas se manifestam pelos seus efeitos. Elas não existem fora dos seus efeitos. Eu acho que você comenta isso no seu texto e eu queria que você pudesse falar um pouco disso aí. E a segunda, você falou ampassando a sua fala inicial, mas se você pudesse ou pelo menos dar uma dica ou depois a gente conversa também lá no grupo ou de outro modo, você falou de uma disputa entre, ou de tensão entre o pensamento altseriano e a da teoria marxista da dependência brasileira, não é isso? Brasileira não, né? Que tem lá o Gudefran que não é brasileiro. Mas você falou disso também, se você pudesse falar mais sobre isso ou a gente, ou você mandou alguma referência também, seria bacana. Eu acho que eu ia falar algo nesse sentido também. Mas pode fazer, pode fazer a pergunta. Se preferirem, né? Porque eu acho que como conversa não responde em bloco ou algo assim. Então, eu tive bastante contato durante o estudo do mestrado com a teoria Alckmin denominada marxista da dependência, né? Principalmente naquela linha do Rui Mauro Marini. E eu lembro que foi uma experiência bastante interessante porque, querendo não, atravessa temas centrais, né? Para a compreensão da nossa realidade social e da nossa trajetória histórica. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que também foi uma experiência bastante frustrante porque deixou a sensação, né? De uma interpretação bastante unidimensional, né? Nos termos de um econopsismo mesmo. Então, eu senti carências muito grandes de categorias, de perspectivas de análise para desvendar essas transformações e essas contradições advindas do imperialismo articulando outras instâncias sociais, né? Eu também vejo que essa moçada mais jovem está tentando renovar a teoria marxista da dependência. O Jaime Osório, não tão jovem, né? A verdade é que eu. Então, mas eu acho que ele que a produção dele demonstra essa carência porque ele vem em uma busca bastante grande de diálogos com outras vertentes e leituras incorporando categorias de análise. E, claro, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista político, eu acho que a teoria do Polanças, né? E aí, contextualizando dentro do nosso debate, ela é utilizada por ele porque também é uma das grandes obras, uma das grandes referências. Só que ele faz essa incorporação, eu acho, talvez utilizando como suposto uma certa heterodoxia, etc. Mas ele adiciona as categorias, as ideias, por exemplo, dos níveis de abstração, etc. De uma forma muito instrumental sem a contextualização filosófica maior. Então, o que eu gostaria de colocar assim, né? a Mota comentar, se possível, porque sai um pouco do que a gente estudou dos textos, é sobre as divergências, né? E, se possíveis, as convergências que poderiam ser aproveitadas para renovar, estruturar uma crítica dessa perspectiva descolonial e do imperialismo, né? Obrigado, viu, gente? É isso. Bom, a questão do Cauê... Só uma questão, desculpa aí, só para completar, porque o Cauê falou uma coisa, que essa questão da falta de uma análise que vai para além da economia, da teoria mais de dependência, mas eu acho que vale acrescentar também, e talvez é um debate que vale a pena fazer entre nós, que eu estou vendo essa coisa aparecer mais, é que mesmo do ponto de vista da economia, tem consistências teóricas graves da teoria mais de dependência, e erros, assim, de interpretação mesmo e de capacidade de compreender o funcionamento da dinâmica do capitalismo. A questão do subconsumo é uma coisa equivocada, essa ideia de que o problema do capitalismo é subconsumo, ou a questão da própria categoria de superexploração do trabalho é muito problemática, porque leva a essa questão de que o problema do capital é a autoexploração o capital não consegue se reproduzir, porque é uma alta exploração do trabalho, isso também é um problemácio, ainda mais para a realidade brasileira, porque o capitalismo brasileiro se desenvolveu ao que é construída, e isso não foi um problema para ele crescer, concentrando o renda, enfim. Então, eu acho que se tiver mais uma forma de indicar a teoria marxista da dependência a partir do marxismo do 100 anos, melhor ainda, porque eu acho que não tem muito... Perfeito, eu concordo com você, eu acho que é por isso que é importante explorar o assunto, talvez desenvolver uma perspectiva crítica como fundamento para levantar possíveis linhas mais profícuas de análise, eu também senti isso acerca da análise econômica também. Eu acho que o Diogo já falou, acho que não precisa falar muita coisa sobre isso, e acho que a Cauê também fez uma boa análise. Eu não conheço tanta teoria dita marxista da independência, eu tenho uma dificuldade de usar esse nome, porque a escola do Fernando Henrique também se evocava marxista naquela época, eles vieram do seminário de Marx, e os Dianotti eram organizadores do Fernando Henrique, Tio Vefó, Otaviani, Importante citar os nomes aqui, todos presentes do seminário de Marx, ele fez a teoria da dependência dele, e depois o Marini faz uma leitura ainda no início da década de 70, com o Teutônio dos Santos, Vânia Bambirra, entram certas divergências e uma marginalização desse grupo, mas na época ninguém falava teoria marxista da dependência, falavam teoria da dependência. até o Polan cita esse grupo de uma forma homogênea, bota ali também o Aníbal Quirrano, entre outros, como teóricos da dependência, que tratam a América Latina, tal. Essa demarcação é mais recente, porque aí começam a dizer que o Fernando Henrique é um Weberiano, é uma análise Weberiana, mas é interessante que, ao mesmo tempo, esse grupo da chamada TMD resgata e muito Florestan Fernandes também. Esse é um autor que utiliza muito bem Weber, numa articulação com Marx, é o Florestan Fernandes, que é a referência primeira intelectual desse grupo da USP e da sociologia da USP. Então, eu acho que a afeição deles com o Florestan é muito mais política do que teórico e metodológico, porque ele tem um ponto de partida, sim, numa metodologia Weberiana. Ele nunca descartou o Weber da obra dele. Ele foi crescendo do Marx na obra dele, mas Weber nunca foi excluído da obra do Florestan. Então, eu acho que tem uma contradição desse grupo. Eu acho que tem elementos individuais bons que pensam ali e são abertos ao diálogo com outras correntes. Eu cito aqui o Wilson Vieira, professor de Economia lá da UFRJ, e o Ricardo Stiota, que é professor receio doutor, acho que está lá ainda em Campos, da UF de Campos. São pessoas muito abertas ao diálogo. Outros que eu já conversei são muito fechados, inclusive, eu até acho engraçado, porque na prática, eles falam tanto do pessoal do Fernando Henrique, mas na hora H eles se conciliam com esse pessoal e juntamente com o Carlos Nelson e outros, na crítica à autosser, à escola autosseriana. Nossa, mas eles são iguais, usam os mesmos argumentos. Nesse ponto, eles são irmãos, são semelhantes nessa junção. não estou falando de todos que estão trabalhando na chamada TMD, no caso do Ricardo Schota, do Wilson Vê, são muito abertos ao debate. Até outros, que eu teria que me lembrar, mas outros não. Outros se fecham no mesmo nível de crítica, e caem exatamente, e não é por acaso, muitas das suas leituras têm teor reducionista, não saem da discussão econômica. Acham que a questão de uma crise, e aí tem o diálogo com a teoria Sistema Mundo. Eu acho que a questão do Sistema Mundo, no choque de uma crise, vai afetar homogeneamente os países, de forma temporalmente igual. Eu não acho, não. Essa teoria cai na mesma armadilha da teoria da Revolução Permanente do Trotsky, achando que as formações sociais europeias iam fazer uma revolução simultânea, e não, como o Lenin já apontava, exatamente, as revoluções vão ter tempo diferenciado nesses países. A questão é cumulativa, é um país, dois, três, quatro, cinco, isso vai ser um processo para chegar a um conjunto de formações sociais e socialistas. Aliás, chega a ser interessante, quando um terço ou mais um terço do mundo era socialista, essas correntes que defendiam a Revolução Permanente, uma Revolução Mundial, não aderiram, não apoiaram, isso é interessante. Fala particularmente das correntes trotiquistas, que eram fazer oposição não somente ao leste europeu, mas também fazer oposição a Revolução do Vietnã, a da China e a da África, Argélia, Angola, Moçambique, entre outras. Então, é um tanto complicado. Então, a questão da temporalidade diferenciada, das contradições internas, isso que faz exatamente a escola oposição fazer a sua contribuição, é pensar também nesses aspectos internos, articulados aos externos, mas o primado dos internos. É aquela máxima do Mocetung, você pode jogar aquela ultravioleta no ovo, mas não vai sair nem ouro, nem pedra, vai sair um pinto. Porque somente dentro de determinadas condições, é que as contradições internas podem brotar ou não. Porque tem as questões internas aqui que vão ajudar. Porque no determinado país vai ter um processo revolucionário mais rápido que o outro, um processo com uma fascistização mais rápida aqui no Brasil, do que em relação aos nossos vizinhos da América Latina, que já houve uma reação da onda da direita, mas nenhuma se assumia vestir a capa de fascista. Mesmo sendo encoberto pelo bolsonarismo, mas há uma semelhança com o fascismo histórico. Mas não aconteceu nas outras formações sociais, embora houve uma indiretização da América Latina, aqui na América do Sul particularmente. Então, eu vejo mais ou menos por aí. o Marini até elogia o Pulantzas, ele elogia, naquele memorial dele, ele coloca a Pulantzas como uma das grandes revelas, mas não cita o Pulantzas. Talvez até porque o Pulantzas, ele era mais impermeável no centro sentido, ele fazia muito mais pesquisas concretas com o Pulantzas. Mas ele nem era a prevenção do Pulantzas. Pulantzas era um epistemólogo lançar luz aos conceitos e as pessoas utilizarem, debaterem, aplicarem esses conceitos às formações sociais específicas, históricas específicas. E aí, essa é a contribuição dele. Ainda que a Autossé tenha feito análise de conjuntura, ou pelo menos específico, foi aquela questão da saída retirada ou não do conselho da ditadura do proletariado, naquela crescimento do chamado eurocomunismo naquela época. Aí tem uma intervenção muito forte da Autossé e da crise do marxismo naquela época. Então, essa é a contribuição que a Autossé teve também. E o próprio texto contradição sobre determinação para pensar as realidades internas articuladas com as externas. Eu acho que essa é uma carência da teoria da dependência e da teoria do sistema mútuo. É pensar quais são as particularidades de um Estado no Brasil com relação da Argentina, com relação da Hungria, com relação de Angola, com relação dos Estados Unidos e da China. São diferentes. Tem estruturas jurídicas, ainda que sejam estruturas jurídicas, mas tem diferenciações internas. uma coisa é comoló, outra coisa é chamada de direito romano-germânico ou simboló, sem diferença de estruturas. Ainda que haja aspectos que possam parecer aqui e acolá, mas são diferentes. É pensar na diferenciação interna dessas formações sociais e dessas contradições específicas e articuladas externamente. Eles fazem o contrário, é todo um primado do externo sobre o interno. A escola autosseriana é pensar do interno articulado para o externo. Há uma outra leitura que parte também do mal e parte também das análises do Lênin. Embora o Lênin vai ajudar muito a teoria da dependência, a pensar nessa questão do imperialismo, mas o Lênin fazia muitas análises internas. Análises de conjuntura interna, específicas à realidade russa, que não poderiam ser aplicadas mecanicamente na Europa. Daí ele descer conta do chamado Estados Unidos europeu, coisa que o Trotsky defendia. Por quê? As revoluções vão ter temporalidades diferentes. Daí o fracasso que teve a revolução na Alemanha, depois na Hungria, e queriam o quê? Que a União Soviética abandonasse a sua revolução? Vamos esperar as outras? Para fazermos uma de novo? Não, vamos tocar a frente. Um projeto de um país, de um social de um país só, mas não seria eternamente isso. É, obviamente, apostando no processo revolucionário nas outras demais formações sociais, o que vai acontecer, sobretudo, pós-1945, culminando, inclusive, com o 1949, com a Revolução Chinesa e a seguir, várias revoluções anticoloniais na África e na Ásia. O Diogo falou de novo esse negócio de estrutura dinâmica, se não me engano, dinamismo. Eu falei aqui, mais ou menos, a estrutura não é engessada para o Cé. Lembra daquela máxima do Bourdieu? Estruturas estruturadas, pré-dispostas a estruturas estruturadas, isso é o que tem ao Cé. Ao Cé você vai falar o papel das práticas que estão internas nas estruturas. As estruturas e as práticas também reproduzem, mas tem as contradições, o que leva exatamente mudança nas práticas e que muda as estruturas. Então, tem os seus efeitos internos e que estão articulando, obviamente, contra as estruturas e práticas. Daí o processo revolucionário. É como diz o ao Cé na década de 60. O primado da contradição sobre o processo e do processo sobre as estruturas. Por isso que as estruturas não são engessadas. Ainda que a gente veja inergúmenos, nécios, beócios aqui no campo do marxismo reproduzir essa besteira. Inclusive, dizendo que não, o racismo estrutural, o feminismo estrutural não tem nada a ver com o ao Tussé. Porra, como não tem? É só entender o que é o conceito de ao Tussé, de estrutura, que vai entender o que o Silvio de Almeida fala. Exatamente, ele trata a partir de uma ótica autosseriana. Esse ponto foi a importância do grupo lá, do Alisson Mascaro. E, para o Tabela, antes dele, o Márcio Naves. Quando eles começaram a repensar a questão do direito, a partir dessa ótica. Ao Tussé, ou Polantz, também pode estar junto ou não, para o Márcio já não trabalha tanto com Polantz, mas com o Pasquandes. E outra coisa, também a teoria da dependência, eu vejo muito mais, eu posso estar até errado, eu tenho meus limites, porque eu não sou um estudioso delas, ao contrário de alguns deles que acham que conhecem muito a Tussé e não conhecem nada, eu não conheço tanto para ficar criticando. Eu tenho, ao menos, as minhas impressões, mas, o Cauê, você que estudou bastante eles, pelo menos recentemente, é uma ênfase também no processo de circulação das mercadorias, correto? Enquanto, a escola auxeriana enfatiza muito a questão da produção, da produção interna e como se articula com a produção externa. O papel das forças produtivas e das relações de produção nisso aí. E, obviamente, que a circulação vai entrar nesse processo, mas ele vê mais o primado da produção, que, aliás, está em Marx na introdução de 1957 também. Acho que eu fui claro nisso, né? Excelente. Gente, eu acho que... Eu fico com raiva do Marini não, coitado, ele é até gente boa. O Teutório também era gente boa, simpático, grande papo, tal. Conheceu a Autocê, inclusive, pessoalmente, foi a casa da Autocê, disse que ia dar problema ali, era tudo soturno, era tudo escuro. Ia dar merda naquilo ali um dia e acabou dando. Eles são todos mineiros, né? Oi? São todos mineiros, né? São mineiros, eles vieram da juventude trabalhista. Da juventude trabalhista eles foram para a Polope. Mas eles eram muito próximos ao brisolismo dentro do trabalhismo de Minas. depois vocês sabem, o Teutório vai ser com a Vânia Bambi, é um dos fundadores do PTB verdadeiro PDT. Esse PTB do Roberto Jefferson para mim nada, é a mesma coisa. Gente, eu acho que é isso, nós vamos agora com mais calma, estava até falando com o Mota, o Luiz Paulo também está ajudando, Diogo, Alessio, enfim, a gente organizar, pensar melhor algumas questões, mas acho que a próxima aula já está dada, esse negócio da ideologia. Pode ser? Próximo encontro. Eu aconselho o livro, quem não puder ler sobre a reprodução, que para mim é um trabalho, é grande, tudo bem, são 200 páginas, mas é o mais profundo que a opção tem. Mas se não, se não puder, pode pegar a ideologia para os ideológicos. Tem um texto que o Tiago Barisson publicou, que é Lutas Teóricas, Lutas Ideológicas, o Luiz Paulo acho que tem esse livro, aquela conferência da Autocé que vai ser publicada em Cuba, que está lá no mesmo, sobre o trabalho teórico. É um livro que é uma coleta, é o que o Tiago Barisson fez, que saiu pelas novas expressões, outras expressões, sei lá, aquela editora que é da expressão popular, aquele selo, que tem dois temas do outro sem um do Baribá. Um deles é Lutas Ideológicas, Lutas Teóricas, uma coisa assim, eu não me lembro, porque o título original é um, mas ele foi mudando de acordo com a publicação dele no mundo. Está aí, o Luiz está mostrando aí. O título é Teoria, Prática Teórica, Informação Teórica, Ideologia e Luta Ideológica. É, o título original é esse. 50 páginas. Pode ajudar, esses dois textos ajudam, já lemos aí o Marxismo Humanismo. Quem puder ler sobre a reprodução, leia. Tem também uma parte muito boa que vocês podem ler. Então, sobre reprodução, pode ajudar para esse ideológico de Estado. É aquelas notas sobre ideologia. Ele faz uma crítica, resposta ali, implícita ao Badiú e ao Polanças, quando ele está a gente funcionalista. Aqui no Brasil, o pessoal entendeu tudo errado. Achavam que aquela crítica dele era o Zé Augusto Guilherme Kerk, que tinha feito o prefácio do livro, só que é de 82, 81, aquele prefácio. A resposta do Althusser é de 76. E para ele, Zé Augusto Guilherme Kerk, me desculpa, eu jaga, nada é a mesma coisa. Embora ele conheceu o Zé Augusto Guilherme, o Zé Guilherme Kerk que me falou isso. Conheceu o Althusser lá quando ele visitou a Escola Normal Superior, viu o Althusser na sala, foi lá, se apresentou, mostrou a pesquisa dele para o Althusser, achou interessante, deu força para ele. Então é isso. Mas não tem essa relevância. Ah, outro livro, bom, outro livro, é o da Ideologia do Stuart Hall, organizado pelo Stuart Hall, que é uma coletânea de ensaios dele, do grupo, de grupo de estudos dele lá da Inglaterra, dos anos 70, e eles falam do Polantz, do Lukács, do Gramsci e do Althusser, e outros estudos também de casa. E o meu livro ajuda aí, o texto sobre o Laclau e o Althusser, vocês podem encontrar na internet. No livro ele está completo, porque eu falo do Marx, eu cito Marx ali, eu começo com o Marx e termino no debate do Laclau e o Althusser. E passo pelo Gramsci e pelo Lukács, por isso que eu vou ter que reler esse texto. Ótimo. Então a gente manda direitinho lá no grupo, a gente define certinho os textos e a data do próximo encontro. Beleza, gente? Tá bom, pessoal. É isso? Valeu a todos aí. É isso, gente, ótimo. Abraço, pessoal.